Bom, gente, a Florença está de casa nova, vocês já sabem, enfeitando a cidade de Joinville. Bom, eu digo, claro, estou puxando mais para o nosso lado aqui da cidade, mas a gente sabe que a Florença enfeita o mundo inteiro, afinal já está em muitos, mas muitos países. Agora, Joinville ganhou essa construção que ficou fabulosa. Mas antes de falar sobre qualquer coisa, eu quero dizer uma coisa para vocês. Matheus e Eda continuam os mesmos, né, Matheus? Apesar de tudo isso, de toda essa construção linda, maravilhosa, a essência é a de sempre, né? Carinho? Com certeza, Fá. Eu acho que a gente conseguiu externar, enfim, construir um espaço bacana para atender melhor o nosso cliente, mas o mais importante foi permanecer com a nossa essência, com a nossa receptividade de sempre, com a conduta que a gente tem com os nossos clientes, amigos e profissionais. Então, não é simplesmente a construção, belíssimo espaço que nós temos que muda isso. Continuamos iguais, na verdade, melhores com relação ao espaço. É verdade, porque, olha, a gente ficou tão linda. A loja toda, que realmente, assim, a gente se sente em casa. E o mais importante, a gente consegue entender a aplicação do produto Florence. Porque a gente já sabe que Florence, a gente não tem que se preocupar com a qualidade. E aqui são lançamentos. Então, é tudo novo. Exato, Fá. A grande preocupação nossa, um desejo, na verdade, nem preocupação, foi conceber esse espaço, projetar ele para que o cliente tivesse essa identificação com a casa dele. A gente brinca que hoje é a casa Florence, né? Exatamente para ter essa sinergia com o dia a dia do cliente. Tanto que nós temos dois espaços funcionais aqui, duas cozinhas funcionais para, eventualmente, gerar uma oportunidade de prazer, né? Que é cozinhar junto com o nosso cliente, né? Então, fica muito fácil de a gente receber o nosso cliente e explicar como o produto funciona na essência, não só tecnicamente, falando da ferragem, do tipo de madeira, mas, de fato, no dia a dia, né? Eu acho que isso é um grande diferencial nosso aqui com esse espaço novo. Bom, vamos falar um pouco desse espaço aqui, porque eu achei realmente o máximo. Essa é uma das cozinhas funcionais. O que você destacaria aqui para o nosso telespectador? Então, essa cozinha, ela tem um apelo, no bom sentido, tecnológico, né? Você observa que é uma cozinha sem puxadores, com visual totalmente clean. Os equipamentos empregados aqui, nós temos uma geladeira embutida. A parte de cocção, né? Forno e coifa são os produtos de mais alta linha que existem no mercado hoje, com coifa embutida, escondida, na verdade, deixando a cozinha mais limpa, né? Trazendo mais para o nosso produto, de novo, a questão de limpeza no visual, né? Trabalhando realmente um conceito clean e moderno. Fora a parte de tecnologias, em alguns elementos de abertura, que são com sistemas elétricos, né? Simplesmente por toque, né? Então, isso facilita a ergonomia e o acesso ao mobiliário interno, aos produtos que estão dentro dos armários, né? Você acha que essa composição aqui de cozinha e a sala com o home, ela é fato? Pode e deve? Se deve, Fá. Na verdade, hoje, a cozinha faz parte da casa, do ambiente social, né? Esse foi um dos outros motos que a gente teve com relação a esse espaço especificamente, que é essa integração entre cozinha e o espaço de estar. Isso, basicamente, hoje, engloba um grande espaço na casa do cliente, né? Não é mais o conceito antigo de cozinha, que você tinha que isolar para trabalhar a parte de preparo de alimentos, etc. Entre aspas, a bagunça, a sujeira que isso gerava. Esse conceito de cozinha apresentado possibilita, inclusive, essa dinâmica do cliente estar trabalhando, preparando o jantar para os seus amigos, enfim, junto do espaço social, né? É o novo conceito de morar, na verdade, hoje, com esse ambiente todo integrado. Então, é isso que a gente quis trazer nesse espaço aqui. Bom, gente, esse daqui é só um dos espaços. Mas existem os outros espaços que, igualmente, estão lindíssimos, cada um dentro de uma tendência de mercado, de cores, de madeiras, de puxadores, de conceitos florense. E, olha, gente, o arquiteto Tufi Mussi, realmente, ele tem, assim, uma pegada que combina muito com o que o Matheus e a Ieda e esse novo conceito de florense apresentariam para Joinville. Né, Matheus? Sem dúvidas. No primeiro momento, a gente conversando com o Tufi, passando o briefing da nossa necessidade, a gente foi em vários fatores, né? Trazendo a compartimentação do espaço comercial aqui, identificado com a residência do cliente, mas em especial a parte externa, né? Como nós tivemos a possibilidade de construir o prédio desde o zero, nós queríamos que o prédio, que a arquitetura dele, tivesse uma identificação com a cidade. Então, existem alguns elementos que remetem à cidade e, obviamente, no contexto em que a gente está inserido aqui, na região em que a gente está inserido também, ele remete tudo o que não agride visualmente o ambiente que a gente está inserido, né? Então, eu também, como cliente, mas como arquiteto, colocamos isso como premissa para o Tufi, que nós tivéssemos uma harmonia do nosso novo prédio aqui, do nosso conceito, com a cidade, com a região em que a gente está inserido. E eu acho que ele foi bastante feliz no resultado. Tufi, que é muito feliz no processo! Tufi, que é muito feliz no espaço! Tufi, que é muito feliz no espaço! Estão vendo, gente, como a loja ficou linda, maravilhosa? Agora, tudo isso... Ai, deu uma trabalheira, né, Tufi? Tudo bom, mãe? Deu tudo bem, Fabiola. Deu aquele trabalho prazeroso, aquele trabalho agradável, aquele trabalho que te instiga, assim, e agora? Como a gente vai resolver? Como é que foi esse processo? Eu acho que a dinâmica do escritório com a marca, eu como profissional, Tufi, com o Matheus e a Ieda, sempre fluiu de uma forma muito natural, muito agradável, antes de tudo, muito sincera. E isso fez com que, assim, só corresse, assim, positivamente o trabalho. É, porque quando a gente tem uma ideia, até ela se consolidar, é um processo que muitas vezes vai mudando, né? A gente vai entendendo outras coisas, outras necessidades, mas eu acho que vocês planejaram de uma forma tão consciente daquilo que se precisava, que ficou assim, eu diria, a minha palavra pra essa obra é perfeita. É aquela, é uma situação. Quando eles chegaram, enfim, recebiam o convite, ficamos super felizes no escritório, e chegaram, Tufi, o local é esse, e agora, como vamos resolver as medidas, as proporções, né? Tudo poderia parecer assim, ah, mas é muito pequeno, ou é muito... Enfim, uma série de situações. Mas, inclusive, esse terreno, eu olhava sempre com muito carinho pra ele, e foi uma surpresa quando eles chegaram com essa notícia. Mas eu acho que a solução, ela fluiu de uma forma muito natural, porque eles já tinham muita noção do que buscavam, e eu já tinha isso na mão, o que propor pra eles dentro da situação que eles me solicitaram. Então, foi algo, realmente, que aconteceu de uma forma muito tranquila. E internamente, também, ficou de uma forma que o cliente consegue visualizar tudo o que ele quer. E os produtos, né? Com aquela perfeição toda, com os lançamentos, né? O que você me diria? Um ponto muito importante e positivo para o projeto foi a gente conhecer o produto. Conhecer o produto Florence, conhecer as modulações, conhecer a forma de expor isso no espaço. E o grande diferencial pra esse projeto era transformar isso tudo no aconchego de uma casa. Florence, uma loja, uma casa, que recebe as pessoas, que recebe o cliente, os amigos, de uma forma aconchegante, não de uma forma comercial, fria. E isso foi, realmente, o ponto principal do trabalho. A gente também entende, quando a gente entra, que aqui existe, não só esse aconchego, mas tudo isso aliado a uma grande tecnologia, né? Porque Florence tem tecnologia de ponta, tanto em conceito, como no próprio produto, né, Tufi? Exatamente. Desde as coisas que a gente considera mais simples hoje, que é uma boa pintura, uma boa lâmina, até a tecnologia, tudo é contextualizado dentro. Dentro do móvel, você abre a parte elétrica que funciona, você viu que é fantástico, né? E a parte adequada, todos os sistemas eletrônicos e aparelhos, enfim, fogões, geladeiras, embutidas, que é algo que a gente cada vez busca mais nos trabalhos. Enfim, em outros sistemas. É uma marca que está muito antenada para o que existe de novo. E você que viaja por aí, como é que você contextualiza a Florence no mundo? Florence no mundo, ela está paralela ao que existe de melhor. Tão paralela que temos projetos fora, estamos com projetos nos Estados Unidos, estamos sendo atendidos pela Florence Nova York e nos deixa em casa em qualquer lugar, né? Como já fomos atendidos também na Florence em Chicago, então isso é assim, virou a casa da gente, né? É o seu bebê, então? É o bebê, exatamente. Legal, Tufi, parabéns pelo projeto, ficou maravilhoso. E eu acho que você pode se considerar, assim, num momento muito importante também da tua carreira, né? Você está super maduro, entendeu já tudo que tem que entender, agora é só curtir, né? Curtir e trabalhar muito ainda. É isso, gente. Agora a gente vai conversar com o Henrique, que o Henrique não pôde estar aqui no dia da inauguração. Mas ele veio um pouquinho antes e fez questão de dar uma palavrinha com a gente. Vamos conhecer o Henrique? Tivemos aqui, antes da inauguração, a participação, e não como coadjuvante, tá? Uma participação mega especial do arquiteto Henrique, que veio dar os retoques finais. O Henrique, quando o artista termina a sua obra, ele tem que dar aquela checagem geral, né? É, faz parte. Tem coisas que a gente acaba decidindo na última hora, resolvendo a questão de flores, ambientação. Tem coisas que é na última hora que a gente define, e é o que fica bonito também. Pois é, me conta um pouco da tua história. Você tem uma formação mega legal, né? Isso é mega legal, é multidisciplinar, eu digo, né? Eu comecei estudando comunicação, depois eu fui para arquitetura e urbanismo, tenho formação em arquitetura e urbanismo, depois voltei para comunicação, fazer pós em imagem publicitária, eu tenho essa especialidade, que é com quem eu trabalho muito, assim, com imagem publicitária. Acho que até o projeto aqui da loja, eu encaro muito, assim, como as imagens que vai gerar para quem chega para visitar, sabe? O ângulo que a pessoa vê, que perspectiva que gera e que efeito que gera. E depois eu fiz design estratégico no Politécnico de Milão também, que é um marketing mais especializado, assim, que pensa um sistema produto na empresa como um todo, distribuição, comunicação. Então, a Florencia está de parabéns, né? Não tem motivo melhor para ter uma pessoa tão especializada vindo realmente dar os seus retoques finais. Mas eu sei que muitas peças, muitas ambientações, é criação tua. Qual que é a tua menina dos olhos? Eu sei que não tem só uma. Como a gente tem dois olhos, eu vou deixar ele falar de vários. Eu tenho alguns produtos que eu assino para a Florencia também. Então, tem a estante Zig Zag, que está bem na entrada da loja, que é o que recebe os clientes e os visitantes. Em frente à estante, a gente aplicou um quadro, que é a criação minha também, de umas figuras em mármore com os olhos vendados, que ficou bem impactante. E tem um lançamento que a gente está fazendo agora, que é uma cama com um docel, um docel dourado. Uma releitura de uma cama de príncipe, assim que eu chamo, mas sem ser careta. É super cosmopolita e tal. Que também é assinado por mim. A gente está lançando aqui, em Joinville, com exclusividade. Está bem bonito. Olha, gente, eu não posso falar nada, porque eu sou apaixonada por Florencia. A gente sabe que é uma marca muito consolidada. E consolidada pela qualidade. E a vinda para essa loja, eu acho que permitiu a Florencia realmente colocar mais glamour ainda. E não só o glamour, mas a aplicação de tudo que a Florencia tem como conceito dentro dessa loja que ficou maravilhosa. Está incrível. Está a nível máximo, Florencia. O que tem de lançamento, os melhores acabamentos. O que a Florencia tem de bom para mostrar está aqui. Acho que precisava fazer essa renovação de showroom, endereço novo, super nobre, uma esquina linda. A arquitetura está linda. Feita por um colega aqui da cidade também. Está assim, tinindo, surfando. da Crista da Onda, a Florencia Joinville. Está muito linda. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, porque, olha, gente, vale uma visita. Porque eu acho que ficou indigno de ser visitado. Sabe aqueles lugares que a gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e fala, vou visitar aquele lugar porque é super moderno, super cosmopolita? Gente, essa é a loja atual da Florencia que acaba de inaugurar e está esperando você. Agora eu acho que realmente só falta as pessoas se sentirem bem à vontade para visitarem a Florencia. O convite já está aberto, né? Os nossos amigos, clientes, arquitetos, a Casa Florencia que está à disposição, como a gente comentou. A nossa dinâmica, o nosso receber continua o mesmo. Esperamos você aqui para conhecer o nosso espaço novo. E aí E aí E aí E aí E aí